E aí minha gente, estou aqui ó, no Paraguaçu, né, aqui eu fico em troncamento da BR242416, até errei no outro vídeo, né, agora que é a era Daí ó, ali é o entroncamento, né, pra 242, onde vem saindo aquele FH ali, no LS, e onde vai esse corola branco seguindo aí, ó, tem a placa ali conquista É, é a, é a, você segue indo pela Rio Bahia aí, a C16, então tá aí, ó, aqui ó, vocês estão vendo aí a variedade de acessórios aí, pra você arrumar seu caminhão aí, né, o rei dos lameirões, o atacadão da borracha aí, ó, tapeçaria Eu vou dar uma pausa aqui, aí eu vou mostrar mais pra vocês aí Vocês estão vendo aí, ó, tem a churrascaria ali Aproveitar, vou passar perto desse jacaré aí, bem arrumado aí, que é o guincho, né, aí ó A pancha bem pesada aí, pra dar peso, né, pra ele puxar, tá aí o cara na blusinha Então tá aí, pessoal Opa, é nóis, meu amigo Ele pediu pra filmar aí Aí, ó, o motorista Iada assaldando a gente aí, né É isso aí, imagina, é um irmão de profissão aí, irmão Então tamo aí, ó Vocês estão vendo aí, ó Então é o seguinte Atire a primeira pedra aí Tem um motorista aqui que chega assim E vê essa variedade aí de acessórios aí Que não fica aí Lisojeado aí, feliz, querendo arrumar seu caminhão Botar acessório, arrumar, pintar, né Daí, ó, as cozinhas aí, ó Fogareiro aí, ó Pra você equipar tua cozinha aí Boa tarde, meu amigo Tudo bom? Beleza Tá aí Os lameirão aí, ó Par de fibra aí Os spoiler aí, ó Pra quem bota aí O bigodinho, né Como a turma gosta de chamar Aí agora eu vou calar A boca de muita gente Falar, ó Tá vendo esse caminhão aí, ó Placa de Curitiba Já botou um diferencial quincão aí 3, 3 aí Bem arrumado aí, né Agora eu falo pra vocês aí Aí tem cara que fala assim Que um caminhão desse não trabalha, né Olha aí Um rapazinho lá de Curitiba Tando aqui na Bahia Aqui, ó Tá aí o caminhão aí, ó Isso é uma prova aí Da marca aí Da sua resistência aí E com fiabilidade Né Então tá aí Paraguaçu Gente, valeu Um abraço